Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão... Nossa, quase suja meu bonezinho novo, velho Pega a visão do kit, estuda na plataforma de hoje, o meu outfit Bonezinho, qual a chance? Só quem acompanha sabe, top pra caramba Camisa cavada dos deuses, estudando a plataforma, camisa pesada E o Tenil, da Champion Originations, original, comprado na New York Clean, tô curtindo mais os rolezinhos clean, calça que eu peguei na Space pro rolê Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, hoje o DN vai fazer um show Ele não sabe que eu tô indo pra esse rolê, lojezinho Fechamos esse show, mandei um direct lá, opa, pá, Toguro e tal Separo o espaço e vamos ver o show do DN, MC, que eu tô empresariando Que eu tô tomando conta, que eu tô vendendo o show, que tá bugando, tá acontecendo o clipe Vamos bugar, vamos fazer acontecer e vamos ver esse outfit aqui como é que tá Vamos ver, tum, 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 tim, batim Nossa, mano, às vezes você brisa sozinho, velho Tipo assim, do nada, não sei vocês, mano, mas às vezes você tá Tipo do nada, assim, dali a pouco Já brisou assim, mano É mó brisa, mano, mas Eu mostro pra vocês Fideliza, Fé, as loucuras bateu Não confere no shape, né, Fé Tá ligado? Aqui, pro projeto Esquema passou, cremations, velho Ai, cara, creminha desse aqui, ó Minha tatu, tatu do pescoço É no abdômen, velho E o cheiro, cara Tô falando grego, Fé Tatuaginha, pescoço, ajuda de chá, vai Dá uma tatuagem no peito, Fé Passar creminho aqui Tatuaginha aqui, ó Peitografo, ó Ó Quero ver o abdômen, velho Quero ver o abdômen, Fé Fim, pá, do nada Tá todadinho aqui, ó Peitoral, mano Cara, é louco, Fé Sabe esse vídeo do bolo que que é? Faz o novo corte da camisa que eu mandei fazer, mano Quer ver? Olha só, olha o bruxão que vai acontecer Mano, olha esse corte da camisa que tá disponível no site, velho Nossa Mano, é sacanagem o colar assim no rolê, velho Não tem como, não tem como não bugar, velho Não tem como, velho Olha isso, Fé Não tem como não bugar, velho Não tem como, parceiro Não tem como É sacanagem o colar assim no rolê, velho Ah, ainda faltou detalhe maior Pera aí Doeu careca ainda Falta um detalhe É o bonézinho, ó, mano Nossa, velho Chama, Fé Chama que tá a pé Chama Mano, é sacanagem o colar assim no rolê, velho Não tem como não bugar, velho Não tem como Já ia me esquecer, já ia me esquecer no perfuminho que eu ganhei Pesado, Fé Não, já ia despertiou Tá tendo muito carnaval aqui de rua, Fé Mas em São Paulo, né Esse aqui eu acho que era um ensaio do trio elétrico Dessas paradas aí, ó Rapaziada aí Eles caras tão no goró aí bebendo, mãe Pega a visão, fellas, eu tô na Cracolândia, tamo aqui com a rapaziada da Polícia Militar, Donald Jets Caraca, velho, mano, eu nunca imaginei que isso aqui era desse jeito, fellas Que Deus, mano, a parada é sinistra, velho E o governo não tá nem aí pra nada Caraca, velho Baseado, deu ruim, velho, deu ruim nada, mano, foi uma experiência com um catigo na vida, velho Se eu entrasse sem, não grava eles, se eu entrasse sem, sozinho ali, eu ia voltar sem nada Caraca, velho, mano, eu é uma zumbilândia, velho Você viu, né, te falei que o bagulho era feio Galera, eu queria salientar aqui, seria um vídeo só específico aí o que é a Cracolândia, né Eu não sabia que era a Cracolândia, pra mim aquilo ali só funcionava de dia, né Mas as pessoas vivem na rua, velho, eu não sabia, eu não sei se eu sou leigo, não prestei atenção no que as pessoas nunca vi vídeo e tal Galera, é igual Resident Evil, é igual Silent Hill, é igual esses filmes de zumbi É uma rua enorme, cheia de pessoas usando droga, vendendo droga, consumindo droga Droga que eu digo que eu não sei especificamente o que era Crac, eu não sei o que é Crac, assim nunca vi, né Aquela que a galera põe na colher e esquenta, eu não manjo, eu não manjo de droga essas paradas Eu nunca usei essas paradas Crac ou algo do tipo, né O máximo que eu já usei, né, foi um goró O máximo que eu já usei foi comer um chocolate maconha, passei mal, já fumei Mas não dá brisa isso, então eu não curto, né Não curto, mas respeito quem usa, né O único problema é quando isso afeta seu trabalho, sua vida, sua família Eu conversando mais a sério um pouquinho com os policiais que me conheceram ali E falaram pro Guru, vamos ali, quer conhecer, que a gente citou a Caracolândia, né Ele falou, vamos ali ver E... Mano, pesado, mano, isso atrapalha a família Porque pessoas estão ali, né, que saíram de... Ô, Gato, tá na onde, pô? Inregulado Somente a pistola, pô Que você chegou agora Sério? Sério É que enfim, hein, Lucas Olha que horas são Onde você tava? Ali é onde? Tá cabelo até desarrumado, senhor Meu pai, terno, e essa coisa amassada? Olha lá Olha a hora, Lucas, vocês saem daqui que horas? Tá cedo, eu falei que... Tá até suando aqui, ó Ah, não Então, mas é... E... Pesado, Félanço, né A gente brinca às vezes aí, igual o Fábio Assunção, essas paradas aí Mas é um assunto sério Quando a droga consome a família Quando a droga consome saúde Quando a droga consome nós, humanos, né Nossa vida, nossa saúde É um mundo sem volta Eu conversando com os policiais Ele falou que tem médicos que já entrou ali e não saem Médicos eu digo porque é uma... Porra, o cara estudou pra caramba Trabalhou um emprego bom Largou tudo pra estar ali dentro Médicos, advogados Famosos Ele falou que se tira dali Cito alguns nomes lá Eu não sei de cabeça alguns E outros eu sei Eu não posso citar aqui Se tiraram lá do meio da Cracolândia, mano E ele falou que se eu fosse do jeito que eu tô aqui, ó Ia voltar sem, mano Eu, cara, eu fiquei abismado com aquilo Eu fiquei, mano, como assim? Eu não sabia que era daquele jeito, Félanço Agora tá rolando lá aquilo lá, mano É tipo zumbilândia ali Eu particularmente acredito que ali é um início, sabe? De um coronavírus, de um exemplo Mano, é uma junção de coisas, de doença, de AIDS ali Eu vi pessoas fazendo, sabe, mano? Atos ali Falei, caralho, rola sexo no meio da rua Tipo isso, cara E sem camisinha E por aí um contato com o outro E vírus, não sei, velho Não sei, pesado, Félanço E também não sei qual a solução Qual seria ali, né? Não sei como que é Se o tráfico domina, não sei Só tô falando o que eu vi Achei pesado, 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 Félanço Pesado, mano Olhei aquilo ali E fiquei triste O nosso ser humano chega Nem tantas pessoas ali O governo Sei lá O governo de São Paulo O engraçado é Cracolândia de um lado E do outro As paradas Teatro As paradas lá Que recebem pessoas famosas Pessoas Da elite de São Paulo Pra você ver Então, Félanço Cracolândia existe Cracolândia é pesado Uma vez a gente falou Vamos mandar o vesgo Pra Cracolândia Não vamos mandar ninguém Pra Cracolândia Porque volta sem nada Félanço Vai ser um vídeo específico Porque realmente eu fiquei Caraca, mano Pesado Tô indo agora Mais um show do DN O show do DN Tá rodando Tamo fazendo acontecer E é isso, mano Tamo junto É nóis